No caso do encapsulamento, o auto-encapsulamento energético, como que isso ajuda na questão de alimentação, isso é possível? Ou seja, a pessoa fazer um auto-capsulamento, de repente ela evitar uma intoxicação. Isso ocorre, vai ajudar? Ocorre com as melhores famílias, um período de experiência. Nós todos estamos vivendo aquele chamado período de experiência. Então, no período de experiência, não é um vale-tudo, mas a gente precisa experimentar. O encapsulamento intercepta, em parte, aquilo que vem de fora para você. Em compensação, mantém, em parte, aquilo que estava já com você anteriormente. Então, a situação pode fechar a prisão, a cela com a chave dentro. Então, esse é o problema. Quando usar, quando não usar? Em que contexto? Por exemplo, num contexto que eu estive, no ano passado, encapsulada durante um período, não deixaram de acontecer fenômenos físicos, mas minimizou, em parte, a entrada de certos processos que seriam delicados para mim. Outra questão, se você já está com algum problema, vamos dizer, físico, e faz esse encapsulamento, você não permite também a troca com o ambiente ou a entrada de um remissor, de um agente remissor para você, energeticamente falando. Então, tudo isso tem que ser, vamos dizer, tem que ser computado na hora que você vai usar a técnica, o professor Waldo pode falar melhor do que os universitários. Obrigado. 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 Obrigado.